O que representa a UES, Renato? Poxa, Cacá, muito obrigado pela oportunidade. Bem-vindo às feiras novamente. Bom te rever nesse tipo de ambiente, não é? A Daniela e Vinicius é a nossa garota propaganda, é a nossa embaixadora de uma marca sensacional que está chegando no mercado brasileiro com produtos veganos, mas profissionais. É uma novidade internacional que usa menos água potável na fabricação dos cosméticos, nanotecnologia e substitui a queratina animal por queratina vegetal hidrolisada, substituindo também cloreto de sódio, parabenos, conservantes agressivos por fórmulas mais naturais e mais suaves para tratamento de cabelo. Esse é um momento importante, né? Porque muitas pessoas têm problemas capilares por conta da utilização de produtos dessa área química. Perfeito. Os cosméticos, ao longo do tempo, principalmente os profissionais, se tornaram muito agressivos quimicamente. Para funcionar rapidamente, obter resultados mais práticos e mais técnicos, as fórmulas ficaram muito agressivas. Há uma tendência mundial agora de deixar o cabelo com um tom mais suave, mais natural, com mais balanço, mais brilho. E aí você necessita mudar a fórmula para um produto mais natural, mais sustentável também, não só o meio ambiente, para o respeito aos animais, testes de animais, etc., mas também deixar as fórmulas mais suaves. Essa é a proposta da UES. Daniela, como é para você utilizar esses produtos da UES? Olha, uma das primeiras coisas que me fez agregar o meu nome à marca da UES foi ser uma marca cruelty free, foi ser uma marca vegana. Porque, independente das escolhas das pessoas, para mim, é uma escolha muito importante nos dias de hoje. Você adquirir produtos onde você consiga estabelecer essas metas, que, a meu ver, são importantes para o mundo. A gente está usando um produto que é para uso individual, mas, ainda assim, a gente está conseguindo colocar no mercado uma ideia, um pensamento, e acho que uma linha, um caminho sem volta.